Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo tinha uma proposta em mãos do Bayer Leverkusen da Alemanha, e também havia recebido sondagens do Newcastle e do West Ham da Inglaterra por Jefinho. Mas John Textor preferiu emprestar o atacante ao Lyon, informou o jornalista Claudio Portela, do Grupo Globo, na noite deste sábado, no Twitter. A negociação foi fechada na manhã de sábado, e oficializada por ambos os clubes em comunicado durante a tarde. O empréstimo ao Lyon, inclui valor fixado para opção de compra, mas as cifras não foram divulgadas, tão pouco, a duração do empréstimo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E começar a notícia.